E aí, quem é esse pé? Tu tá igual metralhadora, meu parceiro? É um tiro atrás do outro, só sequência de papo um. E aí, quem é esse pé? É um tiro atrás do outro, só sequência de papo um. É um tiro atrás do outro, só sequência de papo um. É um tiro atrás do outro, só sequência de papo um. E aí, quem é esse pé? Tu tá igual metralhadora, meu parceiro? Obrigado. E aí, Gui SP, tu tá igual metralhadora, meu parceiro? É um tiro atrás do outro, só sequência de papo.